Começou a me olhar, só que na mesa dela tinha ela, dois caras e amigas dela, pra me encontro em paris. Eu começava com um amigo Ninho, nossa Ninho, nossa, até a mina muito tava me olhando. E o que? Não Ninho, tô meio zoado cara, tô meio zoado. Relaxa Ninho, olha a mina ali, tô meio olhando cara. E aí, tô meio zoado. Tentando pela garrafa que gostou que ele come. E eu falei, ai Ninho, segura aí né velho, comer aqui é mó caro né velho. Por tanto, fica a falta, fica a falta aliado. Cara, não rola. Daí ó, beleza. Pediu mais uma garrafa. Não se aguentou, saiu de fininho e pagou a conta. Já paguei a conta, fui embora. Fui caralho velho. Nem treinou treinou garrafa. Pera do guardinho? Pera, tô com muita fome. Fui caralho com o redogão, vai Ninho. Veio Paulinho anteriormente, já tinha explicado o caminho de como voltar pra casa. Não, mas é importante. Importante. Só que somente eu preste atenção. Falei o cara, tá me dando legal assim. Vamos voltar. Daí eu inventivo, tinha que descer a rua, virar a esquerda e a direita. Falei, vamos subir a rua. Eu tenho um dog. Só que eu não caminho e lembrei. Não tínhamos dinheiro vivo. Apenas cartão. Esse que eu sou a batalha. Nenhum lugar de subir na rua, passar o cartão. Falei, se fudeu. E o cara vai te falar. Nossa, eu vi. Muita fome, velho. Muita fome. Que violente no marco no carro. Tipo isso. Um pouquinho mais. A gente tem que analisar. Ai cara, ai cara. A gente vai te falar. Nossa cara. Nossa cara. Muita fome. Muita fome. Até que a gente rodou tanto lá pra rua de cima, porque não achava nada. Falei, Ninho. Vamos botar por causa do boi. No caminho tem alguma coisa. Beleza. Botou. Passou pelo aguadoce de novo. Pelo caixa nuca aliás. E de novo. E quis ter pra comer. Falei, nossa maluco. Vamos lá por causa do boi. No caminho tem. Falei, então. Falei, ó. Ninho. Se alguém fizer só tua agência, velho. Foda um pouco. Que que tá feio, caralho. Desce a mão. Beleza, pode crer. Foda um pouco que você é da puta aí, né. Falou assim. A gente não tá foda. E daí que a gente pegou. A gente tava fazendo tipo assim. Desceu o caixa nuca. Veio até o esquerda. Tinha uma praça. Na praça era que tinha uma direita. Só que não teve esse caminho. Era um parque. Uma praça. Uma praça. Uma praça. Uma praça. Daí o cara pegou e disse, mano. Aiubi. Eu com muita fome, velho. Falei, calma, Aninho. Com ele no ombro. Falei, cara. Relaxa. Se você não andar, a gente não vai achar lugar pra comer. Não, velho. Muita fome. Você não tá me entendendo. Muita fome. Deitado como no meu ombro. Um sol doce. Bravergante. Me jogou numa posição central no chão. Arrancou um galho de grama e começou. Nossa, Aninho. Mano, vou comer essa grama, velho. Muita fome. Olha o que você tá fazendo fazer. Olha o que você tá fazendo fazer. Muita fome. Né, Mano? Tem reação, velho. Tem reação, velho. Tem um do outro e mastigou. Mastigou. Tava muito fome, Niga. Tava muito fome. Cara, Mano. Eu fiquei marara. Tava muito fome. Ficou pouco, hein? Ficou pouco, hein? Passou de vida realidade, cara. Passou de vida realidade. Muita fome. Imagina alguém na oposão fetal. Arrancou um galinho de grama. Um tupinho, um tupinho. Um tupinho. Que grama? Tava muito fome. 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 Tava muito fome.